E aí FC Mobile, o jogo lançou e eu estou apaixonado. E olha o time que eu montei, vocês já viram na thumb e no título o valor do time. Isso mesmo, 236 milhões de coins é o valor do meu time atual. É simplesmente esse time aqui, um time massa. Eu tenho que falar a verdade pra vocês, eu tô gostando muito de jogar com esse time. Eu tô jogando 4-3-3 e o overall geral da equipe é 91. Como destaque temos o fenômeno ali na frente que ele destrói qualquer defesa. E olha que eu não sou muito bom no game ainda, eu tô pegando a manha. Eu comecei a jogar, tenho jogado bastante, tenho até melhorado. Mas ainda falta muita coisa pra eu ser um jogador razoável, vamos dizer assim. E bom, se você quer jogar o EFC Mobile, não se esqueça. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você baixar. Lembrando que o jogo é de graça e tá disponível pra iOS e Android. E pra quem não tá familiarizado com o game ainda, se liga no que eu vou mostrar pra vocês aqui. A primeira coisa aqui é os gráficos, você consegue botar aqui os gráficos no Ultra, dependendo do celular que você tem. Mas tem aqui, ó, economia de energia de bateria, médio, avançado, Ultra. Eu gosto de jogar no Ultra, tá? Você pode mudar a resolução, dá pra realmente personalizar muito a questão gráfica. Eu gosto de jogar sim. Temos também narração e efeitos, tá? Atmosfera de estádio, eu já baixei. E eu também baixei a narração em português do Gustavo Villani e do Caio Ribeiro, como vocês estão vendo aqui. Agora uma coisa que eu curti muito do EFC Mobile, com certeza aqui no menu, foi isso aqui. Se liga, aqui eu estou no meu clube, se eu venho aqui em vestiário, eu consigo mudar o emblema do meu time, o logo da minha conta, a bola, o uniforme, numeração e aparência. Até os emotes. Por exemplo aqui, mano, olha só, eu tô com o Ronaldo Fenômeno. Eu posso personalizar o jogador. Eu posso deixar ele assim, mano, o uniforme ali com a manga longa ou curta, como já tá. Eu também gosto de deixar, talvez, ó, o uniforme mais justo, mas eu vou deixar normal. O que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Botar pra fora. E também até mudar a chuteira. Se a gente quiser meter o lucro aqui no Ronaldo, dá pra deixar ele com a meia baixa. Mas não é muito característica dele, né? Pelo menos não foi na carreira dele. Até pra deixar uma meia alta. Vamos deixar a meia alta então. Você consegue personalizar todos os jogadores do seu time, tá? Time titular e aqui também do time reserva. Sem problema nenhum. A numeração também. E eu fiz essa numeração aqui. E eu sei que talvez vai gerar uma certa polêmica. Porque eu botei um jogador com a 10, mas eu tenho certeza que as pessoas vão falar, Nossa, outro jogador aí merece a 10. Não esse que você botou. Eu vou deixar assim pra vocês comentarem. Beleza? Só vou falar isso mesmo. Ainda falando do meu time, eu estou pensando em contratar um ponta-direita. E talvez outro goleiro no lugar do nosso titular. Mas eu vou deixar também isso na mão de vocês. Se alguém tem alguma boa sugestão, eu vou gostar de ouvir. E de ler também. Inclusive a gente tem um mercado aqui pra quem não tá familiarizado com o game, né? Eu tô aqui com 30 milhões pra fazer contratações. E é por isso que eu tenho pensado muito. Porque minhas moedas são preciosas. E eu não quero desperdiçar com qualquer jogador. Mas vamos então aos modos. Temos o Boas-Vindas ao FC Mobile. Champions League aqui disponível pra mim. Sim, você consegue jogar a Champions League completinha na palma da sua mão. Só com o EA FC Mobile. Doideira demais. Isso aqui é espetacular. Inclusive, posso até fazer um vídeo caso vocês queiram. Por que não, né? Tentando conquistar a Champions no EA FC Mobile. E temos também aqui o modo desafio. Tem alguns modos aqui dentro pra você jogar. Mas confesso que eu tenho jogado mais no momento. É o 1 contra 1. Duelos de ataque até jogo também. E eu não consegui desbloquear o modo Manager ainda. Tô jogando. Tô conquistando experiência pra desbloquear logo. Espero que eu consiga fazer isso rápido. Então vamos testar o meu time, rapaziada. Com vocês. Um time de 236 milhões. Na minha mão. Será que isso vai dar bom? Bora pro jogo aqui. E aí, vamos lá pro jogo, hein? Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra mandar emotes aqui. E escolher a câmera. Eu tenho jogado na 4. Tenho curtido muito a 4. E vamos pro jogo, hein, manos? Bora, 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 bora. Seria interessante fazer um golzinho agora já, né? Boa bola, Ronaldo. Vai, Ronaldo. 1 a 0. 1 a 0. Ronaldo. Fenômeno. Abrindo o placar pra gente aqui. E olha a boa jogada do time, hein? Tocou a bola. A gente puxa pra esquerda. E aí o Fenômeno chuta de esquerda. Boa, Ronaldo. Tocou. Bora, Ronaldinho. Ah, foi forte. Agora o passe. Van Dijk na marcação não deu. Tira daí, tira daí. Tira daí, time. Aí, ó. Ronaldinho. Elástico, Ronaldinho. Deu o elástico. Vou tentar mais uma fita com o Ronaldinho. A marcação tá vindo. Soltar a bola. Ó o power shot. Power shot ativado com sucesso. E o De Bruyne faz o segundo. Ronaldinho segurou. Teve o time perfeito. E depois soltou o pé ali do nosso jogador pra fazer. Olha esse drible aqui, rapaziada, que eu botei, ó. Ronaldinho deu uma... Bonita jogada aqui. Segura. Pedaladinha. Isso. Bellingham. Acabou o primeiro tempo. O time tá bem, hein? É só manter que a gente consegue levar essa. Ih, rapaz. O Willis passou, deixou o Carlos Alberto na saudade. Ah, não. Que vacilo do Lúcio. Que vacilo do nosso jogador ali, mano. Cara, eu tentei afastar, mas ele se complicou sozinho. Primeira vez que eles conseguiram chegar. Olha lá. Olha lá, Lúcio. Não, deu um presentaço. Neymar? Tá impedido, né? Tá impedidaço. Olha lá, Ney. Fazer a finta com o Ney aqui. Aí, ó. Quase que a gente ficou com a bola. Na bola, na bola. Que espetáculo na arquibancada. Torcida inflamada. Vou jogar no Ronaldinho. Tá cansado. Calma, segura, segura, segura. Vai aqui no meio. Vai aqui no meio. Bellingham. Ney. Aqui. Bellingham. Vai de cruzado. Ai, pra fora. Final de jogo 2x1. Poderia ter sido um pouquinho mais, né? Poderia ser uns 3x0. Vai, 3x0 seria o placar perfeito. Mas, cara, o time é muito bom. É muito bom mesmo. Eu tô adorando esse meu time. Mas ainda precisa de reforço, como eu falei, né? Um ponta direito é melhor e um goleiro. Não que os jogadores que estejam ali não sejam bons. Mas é que a gente pode melhorar. E aí, é isso que eu tenho pensado. Por fim, tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, que é muito interessante. E eu também quero a ajuda de vocês. Pra galera que está sempre jogando em UFC Mobile. Aqui na loja, vindo em eventos ao vivo e fintas, a gente pode comprar dribles. Pra botar no jogo, tá? Você consegue selecionar. E eu tenho pensado em comprar aqui dois, tá? Elástico. Vou até comprar aqui com vocês. Vamos até receber ele aqui agora. Elástico. E também eu vou trazer aqui pro nosso time volta e giro. E pronto. Agora eu venho aqui no clube. Aqui no meu time. Edição do time. E fintas. A gente consegue selecionar. A minha ideia é o seguinte. Botar aqui elástico no lugar de adiantada. E botar também volta e giro. E aí ficar com elástico, volta e giro. Calcanhar para calcanhar. E corte de calcanhar. Mas eu pergunto pra vocês. São boas fintas? Alguém tem alguma outra sugestão? Comenta aí, beleza? E vão pensando no que eu posso fazer aqui com esses jogadores. Principalmente o da ponta direita e o goleiro. Não se esqueça. Você pode baixar o EA FC Mobile de graça. É só ir no link na descrição. Ele está disponível para iOS e Android. E não acabou ainda, rapaziada. Tem também o Discord oficial do EA FC Mobile. E lá você fica por dentro de tudo que acontece no jogo. Eventos e muito mais. Lá também você encontra outras pessoas que gostam de jogar EA FC Mobile. E assim você pode fazer uma conexão interessante. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados que a gente vai ter mais vídeos. E até lives de EA FC Mobile. Porque eu estou curtindo bastante o jogo. Valeu e fui.